Aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Esses caras tudo fraude, tão tudo pousado, só de olho no meu hype Sua inveja não passa aqui da sola do meu Nike A quadrada gritando, tá fazendo click-clack Vê se me esquece, fala mal do Ruivo, quanto mais fala não esquece Anota essa aí, Deus te dá o que tu merece Anota essa aí, Deus te dá o que tu merece Muito interessante, lá corte no peito, minha nave tá no rosante Agora tô sem tempo, me aguardo só um instante Não vacilar comigo, chato pelo com meu bonde Muito interessante, lá corte no peito, minha nave tá no rosante Agora tô sem tempo, me aguardo só um instante Não vacilar comigo, chato pelo com meu bonde Chato pelo com meu bonde Esses caras tudo fraude, tão tudo pousado, só de olho no meu hype Sua inveja não passa aqui da sola do meu Nike A quadrada gritando, tá fazendo click-clack Vê se me esquece, fala mal do Ruivo, quanto mais fala não esquece Anota essa aí, Deus te dá o que tu merece Anota essa aí, Deus te dá o que tu merece Muito interessante, lá corte no peito, minha nave tá no rosante Agora tô sem tempo, me aguardo só um instante Não vacilar comigo, chato pelo com meu bonde Muito interessante, lá corte no peito, minha nave tá no rosante Agora tô sem tempo, me aguardo só um instante Não vacilar comigo, chato pelo com meu bonde DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Não vacilar comigo, chato pelo com meu bonde 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 Não vacilar comigo, chato pelo com meu bonde